Olá, Pacheco Imóveis no ABC, conectando bons negócios e bons imóveis a você. O vídeo de hoje eu trago uma casa aqui, um triplex, um sobrado no bairro Assunção, começando aqui pela garagem com quatro vagas, dá para você colocar quatro veículos. Entrando aqui pelo pavimento térreo, esse sobrado tem um potencial incrível. Você vai ver aqui na filmagem algumas áreas que não foi concluída a reforma, mas isso lhe proporciona você reformar do seu jeito, do seu gosto. Este imóvel tem um terreno de 100 metros quadrados e uma área construída de 181 metros quadrados. Estamos aqui no piso térreo, onde tem sala, cozinha, aqui tem essa entrada de luz bacana, que tem essa cobertura. de vidro, aqui um escritório, um lavabo e vamos subir lá para o piso superior, onde que tem os dormitórios. Vamos começar aqui pela suíte. Banheiro. Bem espaçoso, está com box. Aqui tem essa sacada e essa área na frente da suíte, com essa vista incrível aqui, para a rua. O mais legal de tudo é que essa rua é uma rua sem saída, então é bem tranquila, vizinhança sensacional. Como eu disse, este imóvel tem um potencial incrível para você que está aqui me assistindo e se interessou e almeja fazer algumas reformas de pintura, de pintura, móveis planejados, do seu gosto. Banheiro social. Segundo dormitório. Aqui com escrivania, armário. Essa janela aqui é a entrada de ar, de ar e de luz. E agora vamos ver o terceiro dormitório. Olha o tamanho desse quarto. Todos os dormitórios são arejados, com vista e entrada de luz natural. Então, estamos aqui no segundo pavimento e vamos subir para o terceiro, onde que está concentrado uma área livre, com área de serviço, lavanderia, área para churrasqueira, uma sala de estar. Olha que bacana. Aqui ainda não foi pintado ainda. Proporciona a você fazer aquela pintura, aquela textura, papel de parede, do jeito que você gosta. Tem um forro de madeira. E aqui temos mais um pouco daquela vista, porém, de um ângulo de um andar mais alto. Esse espaço aqui embaixo faz parte da suíte. Agora vamos adentrando aqui. Tem um lavabo. Área de serviço, lavanderia, o tanque de lava-roupa, pia, aqui é um balcão de mármore. E olha a vista. Aqui dá para você colocar churrasqueira, uma jacuzzi, inclusive tem até uma piscina de plástico aqui. E olha a vista. já imaginou você aqui que gosta de receber seus amigos, parentes, familiares, gosta de fazer aquele churrasco, assistir aquele futebol. este imóvel está localizado no bairro Assunção. dar um zoom aqui para você ver o bem barato. Supermercado bem barato. São 181 metros de área construída, um terreno de 100 metros, quatro vagas de garagem, três dormitórios, sendo uma suíte, sala para dois ambientes, cozinha no pavimento térreo, no segundo tem os dois dormitórios, aqui no terceiro pavimento, vamos dizer, vamos chamar aqui de área de lazer, descanso, que você terá nesta rua tranquila no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. Você que assistiu este vídeo e ficou interessado, entre em contato para mais detalhes. Faxeco Imóveis no ABC, coletando bons negócios e bons imóveis a você. Finalizando, tem mais um espaço aqui em cima ainda para você guardar algumas coisas. Está um excelente imóvel para quem gosta de e precisa de espaço para guardar, para acomodar várias coisas.